Capítulo 12, Impasse A luz da lua fraca fez a água na bacia de lavagem brilhar estranhamente. Olhando para seu rosto refletido na superfície da água, Naruto grima cedo como ele lembrou suas recentes revelações. Ele não conseguia pensar em uma palavra para descrever como ele se sentia. Era como se ele tivesse sido cego, e seus olhos tinham sido recém-abertos para o mundo real. Como se uma bolha que o separasse da verdade tivesse se dissipado. Mas, infelizmente essa realidade nunca foi algo que ele queria. Todas as suas reflexões da infância pareciam bobas para ele agora. Como ele nunca ligou os pontos antes. Toda sua vida, os outros aldeões o isolaram e o desprezaram. Raciodão, ele concluiu que o fator de condução deles era o ódio, e agora ele sabia com certeza que ele não estava errado lá. Mas agora ele viu que havia um fator ainda maior, ou seja, medo. Ele ficou órfão na noite em que os nove caudas atacaram, mas ao contrário dos outros órfãos, ele tinha sido mantido separado deles. E isso foi porque os aldeões, ao contrário dele, sabiam que algo colossal como as nove caudas não poderia ter sido derrotado, nem mesmo pelo quarto okage, mas apenas selado. E pensar que por dez anos, eles tiveram que viver dentro das mesmas paredes que o monstro que matou seus dentes queridos. Naruto olhou para as marcas de bigode no rosto que olhavam para ele da superfície da água. Depois de um momento, ele quebrou a superfície da água com a mão, contorcido seu reflexo. Por que ele nunca questionou o selo que apareceu em sua barriga, quando ele cutucou o chakra vermelho em seu corpo? Ele tinha acabado de descartá-lo, e nunca mais pensou nisso depois de sua curiosidade inicial. Naruto sentiu-se doente com a memória vaga. Quantos outros marcadores ele tinha perdido por causa de sua falta de atenção? De repente, sentindo uma vontade esmagadora de vomitar, ele cobriu a boca. Sua dor de cabeça estava ficando cada vez pior o dia todo, e agora sua cabeça estava latejando novamente. Ofegante, Naruto inclinou-se contra a parede de areia para obter apoio, enquanto seus arredores giravam vertiginossamente ao seu redor. Assim que a náusea passou, ele jogou um pouco da água fria em seu rosto quente, e depois foi deitar em sua cama. Seu coração batendo, ele da Zedle se perguntou se ele tinha contraído algum tipo de estranho inseto do deserto, antes de seus olhos pesados fechados. No dia em que terminou o segundo exame, todos que tinham terminado foram levados para o campo de dunas onde todos os túneis se abriram para a superfície. Com exceção dos novatos Konoha, foi a primeira vez desde que eles entraram em Suna que eles tinham visto qualquer outro gênero. Dando uma olhada superficial durante sua curta caminhada, Naruto observou que, além dele e da equipe de Neji, apenas a equipe de Kabuto tinha feito isso a partir de Konoha. No entanto, nenhuma das equipes das outras aldeias parecia ter se saído melhor. No geral, eles pareciam um pouco mais esgrenhados e desgastados. No campo, como esperado, um grande número de funcionários de Suna Sinobi estavam esperando. No entanto, ao lado deles havia uma série de Jhin estrangeiros, incluindo um rosto muito familiar, Kakashi-sensei. Mayu gritou de surpresa, chegando a uma parada. O Jhin levantou a mão em saudação casual enquanto ele passeava. Então vocês ainda estão inteiros, eu vejo. Você esperava menos? Rai bufou, dobrando os braços no peito. Desde que ele foi expulso da cozinha Suna, ele estava de mau humor. Você deveria estar aqui? Mayu perguntou com ceticismo. Ei, agora. É costume que o sensei esteja presente durante o terceiro exame, explicou Kakashi. Na verdade, geralmente há um número substancial de espectadores de todas as aldeias durante o terceiro exame. Afinal, o exame Shinin é o que decide qual ninja vai aparecer no campo de batalha. Os olhos de Mayu se abriram. Mas todas as nações aqui são aliadas, não são? Alianças podem. E mudaram em um piscar de olhos, disse Kakashi em voz solene. O homem, ou mulher, com quem você compartilhou uma bebida sobre a fogueira, pode ser o único a esfaqueá-lo pelas costas quando o fogo morrer. De repente, ele bateu palmas juntos, assustando-os. Mas chega desse negócio. Vocês três devem apenas se concentrar no próximo exame. Como se tomando isso como uma deixa, o Sunashin que os tinha pego, Subuza, levantou uma mão no sinal. Kakashi, assim como o outro Jhinin estrangeiro, voltou à sua formação. Quando o Jhinin tinha tudo acumulado em um único grupo, ele falou. A partir de agora, o segundo teste do exame Sunagakuri Shinin e o restante de sua sentença foi cortado. Como com uma súbita enxurrada de areia. Uma figura vermelha e branca estourou de um dos buracos do túnel no chão. Ufa! Eu quase me tomei demais. Isso foi muito perto. Como um, todas as cabeças se viraram para olhar para o Jhinin que casualmente escovou areia fora de sua cabeça. Isso não é! F! Aí assobiou desnecessariamente no ouvido de Naruto. Ouvindo seu nome, a kunoichi de cabelos verdes olhou seu caminho com uma expressão inesperadamente dura em seu rosto. E Hai involuntariamente deu um passo para trás. A em Tsubuza chamou a atenção com uma tosse. Como eu estava dizendo, a partir de agora, o segundo teste do exame Sunagakuri Shinin acabou. Levando em conta o mais recente. Chegada, 24 indivíduos provenientes de um total de 11 equipes passaram. Parabéns! Neste ponto, uma equipe AMI particularmente enlameada foi incapaz de conter sua alegria, triunfante empurrando as pontas de seus guarda-chuvas para o ar. O Kazecaji agora vai se dirigir a todos vocês. Tsubuza assinou para o grupo de Suna Sinobi, que se separou no meio para revelar uma figura roubada de tamanho Midland. Olhos escuros severos entediados sob o chapéu verde pontiagudo que o denotou como o Sinobi mais forte de Sunagakuri. Parabéns por chegar até aqui, disse o Kazecaji com uma voz profunda e áspera. No entanto, é muito cedo para comemorar. Ele olhou para os membros celebrantes da equipe AMI, que encolheu sob seu olhar. O exame Shinin é uma ferramenta valiosa para avaliar o desempenho das futuras gerações de Sinobi. Você pode pensar em tudo até agora, como um teste preliminar para eliminar os inúteis daqueles com potencial. É só a partir deste ponto que sua coragem será realmente testada. O terceiro exame, que acontecerá daqui a duas semanas, será uma série de lutas em que você deve ser o vencedor, a fim de prosseguir para a próxima rodada. Raí putucou Maio, que tinha empalidecido. Eu não posso empatizar o suficiente a importância de sua exibição durante este terceiro exame. Vocês podem ser meramente Genin agora, mas vocês serão, no futuro, os soldados de sua aldeia. De certa forma, você está mostrando a força de sua aldeia para as outras aldeias. Uma exibição fraca refletirá mal em sua aldeia, e convidará aldeias mais fortes a tirar vantagem. Em essência, a partir de agora, você está determinando o futuro de suas aldeias. O Kazecaji olhou o balelo em torno deles, e estava completamente quieto. Agora, de acordo com suas performances individuais do primeiro e segundo exames, cada pessoa, sem respeito por nação ou equipe, foi dividida em oito chaves separadas. Os vencedores de cada chave se enfrentarão, até que haja apenas um remanescente, e será garantido um passe nos exames. Quebrando o silêncio, o grupo de Genins começou a murmurar entre si. O Kazecaji levantou a mão para reprimi-los. Isso não significa, no entanto, que apenas uma pessoa estará passando. A partir deste momento, cada um de vocês está sendo considerado para uma promoção para o posto Genin. Então espero que todos vocês, como representantes de suas respectivas aldeias, provem a si mesmos nestas rodadas. Com essas palavras, um alto e careca suna Genin deu um passo à frente. Obrigado Kazecaji-sama. Eu vou levá-lo a partir daqui, disse o Jinin, curvando-se profundamente. Ele endireitado, e virou-se para olhar para eles. Meu nome é Satetsu, e eu serei o árbitro principal do terceiro exame. Para começar, devido ao maior número de candidatos listantes, haverá uma rodada preliminar. Vocês serão divididos em divisões onde três, em vez de dois, Genins lutarão entre si. Não haverá regras além de que você deve permanecer neste campo. A luta continuará até que dois de vocês estejam mortos, nocauteados ou admitam a derrota. Também pode haver uma situação em que o vencedor foi claramente decidido. Em vez de desnecessariamente adicionar sangue ao campo, eu vou entrar e declarar o vencedor. Ele limpou a garganta. Agora então, cada um foi avaliado individualmente durante o primeiro e segundo exames, e usando esses resultados. As divisões foram sorteadas para serem o mais justas possível. Vários sunashin lançaram um grande pano branco, com um gráfico de suporte de torneio gravado nele, em tinta preta maçante. Naruto encontrou seu nome imediatamente. Foi o primeiro nome escrito no primeiro suporte. Os dois nomes ao lado dele eram Kabuto e Karen. Escaneando o resto dos suportes, ele viu que quase todos os outros Genin Konoha tinham sido divididos em suportes separados. Parecia que por justo, eles tinham significado que eles pretendiam que os Genins mais fortes se enfrentassem nas últimas rodadas do torneio, em vez de nas preliminares. Provavelmente fornecerá o maior entretenimento para os vários funcionários de alto escalão do país, que viriam para ver o terceiro exame real. Seu olhar permaneceu momentaneamente no suporte de Mayu, que era o quarto. Um dos nomes não era familiar para ele, mas o outro nome era, F. Ou eles tinham rabiscado o nome de F em um dos suportes assim que ela emergiu, ou mais provado. Eles sabiam que ela tinha passado, e tinha proativamente escrito ela dentro Naruto olhou para Mayu, mas pela primeira vez, seu rosto era ilegível. Começaremos com a rodada preliminar do terceiro exame imediatamente. O primeiro é o suporte 1, Uzumaki Naruto de Konoha, Yakushi Kabuto de Konoha e Karen de Kusagakure. Eles têm certeza de não desperdiçar tempo. Rai resmungou, coçando sua cicatriz. Boa sorte, Naruto. Não que você precisa dele. Mayu acenou com a cabeça. Bom. Boa sorte, Naruto. Sem palavras, Naruto entrou em campo. Kabuto passou por ele, com os pés de sandália esmagando na areia, e virou-se para enfrentá-lo a vários metros de distância. Uma garota de óculos com cabelos vermelhos e olhos brilhantes em chamas usando um Itaikumeu Kusagakure fez o mesmo, terminando o triângulo. Ao mesmo tempo, vários sunajins saíram, e com um jutsu, levantaram uma barreira de areia circular que separou os espectadores dos três gêmeos, criando uma arena improvisada. Você está pronto? Disse Sapeksu. Sim, disse Naruto e Karen simultaneamente. Kabuto silenciosamente ajustou seus óculos. Então, comece. A menina parecia ter julgado Kabuto como o mais fácil dos dois, mas ela imediatamente atirou vários konai em sua direção. Mal se esquivando deles, Kabuto tropeçou sobre seus próprios pés, e caiu no chão. Karen começou a correr em sua direção, mas derrapou para parar quando levantou a mão. Houve um silêncio momentâneo, antes de Sapeksu limpar sua garganta. Assim, eu desembarco, disse Kabuto, parecendo envergonhado. Ele levantou-se, espanando a areia de suas calças, e começou a mancar de volta para a parede da barreira. Meu pé está me incomodando desde o segundo exame, e duvido que possa continuar por muito mais tempo. Pessoalmente, Naruto pensou que o manco parecia falso. Era muito mais provável que Kabuto tinha verificado que ele não tinha nenhuma chance contra a competição daquele ano, e tinha acabado de se acobardar. Isso não era homem tão legal, disse Haiei balançando a cabeça. Ouvindo, Kabuto deu um sorriso de ovelha, antes de ir para trás, para se sentar ao lado de seus companheiros de equipe. Ok, então. Kabuto Yakushi, de Konoha, foi eliminado do suporte, unsa Tetsu revirou os olhos. Ele levantou a mão mais uma vez. Continue. Naruto não se movia desde que entrou em campo. Isso parecia perturbar o Genin Kuza. Hesitando por um segundo, ela tirou outro par de kunai em Naruto. Desviando o kunai com o seu próprio, Naruto ficou parado. Correndo ao seu redor em movimentos circulares, Karen continuou a jogar kunai nele, todos os quais ele bloqueou. Finalmente, aparentemente sem artilharia, ela se lançou contra ele com uma velocidade surpreendente, deixando uma pequena nuvem de areia em seu rastro. Fentim para a direita, ela se abaixou e roubou aos seus pés para tentar derrubar. Ele se abalou fora de equilíbrio. Naruto torceu, e chutou para trás. Ela grunhou no golpe direto, mas para sua surpresa, estendeu-se atrás dela para envolver os braços em torno de sua perna. Novamente, com uma quantidade surpreendente de força, Karen empurrou para cima, impulsionando-o para o ar. Pulando, ela deu um soco nele. No entanto, Naruto se abaixou, e mais rápido do que ela poderia reagir, ele agarrou seu colarinho. Seus olhos se abriram assim como ele bateu-lhe até o chão. Seu corpo bateu no chão com impacto suficiente para fazer rachaduras profundas aparecerem no chão ao seu redor. Uma nuvem de poeira e areia irrompeu em torno da figura gemendo de Karen. Naruto pousou a vários metros de distância. Quando a poeira tinha limpado, no entanto, ele notou com alguma surpresa que Karen já tinha se levantou. Além disso, além de uma expressão ligeiramente atordoada, ela parecia ilesa. O murmúrio impressionado se espalhou por toda a multidão assistindo. Naruto olhou impassível para sua figura. Ao contrário de sua aparência bastante frágil, ela era bastante resistente. Se ele continuasse a lutar contra ela do jeito que planejava, provavelmente só se arrastaria por um longo tempo, enquanto ele lentamente se afastava de suas defesas. Decidindo, ele juntou as mãos. Tom, Kifu, liberação do vento. Galé. Uma rajada de vento expirava, captando areia e formando uma grande nuvem de poeira que engoliu toda a arena. Havia gritos de dor indignada do grupo de genins, como parte da areia soprou em seus olhos. Kaji Bunshin no jutsu, técnica de clone sombra. Sob a nuvem da poeira, Naruto criou quatro clones de sombra. Karen, entretanto, tinha sido enraizado em sua posição, braça em si, e ela parecia bastante inteligente. E provavelmente previu as intenções de Naruto sob a cobertura de poeira. No entanto, havia pouco que ela poderia fazer contra cinco agressores. Como seus clones a distraiu, Naruto rastejou em seu ponto cego. Levantando seu konai, ele mirou na parte de trás do pescoço, preparado para dar o golpe final quando, de repente. Como se soubesse que ele tinha sido verdadeiro o tempo todo, Karen torceu a cabeça para olhar diretamente para ele. Com olhos vermelhos piscando, ela atirou um konai nele, e pela primeira vez, ele foi forçado a saltar de volta em retirada. Avaliando o genin ruivo de longe, Naruto inclinou a cabeça em desgosto. Interessante, ou tinha sido um palpite de sorte, o que ele duvidava, ou ela tinha algum tipo de habilidade sensorial que lhe permitia diferenciar entre clones. Se esse fosse o caso, seu plano atual também não funcionária, e a bola estava de volta ao tribunal de Karen. Ela parecia ter chegado à mesma conclusão. Aparentemente ainda não tendo esgotado seu suprimento de konai, ela voltou a jogar luz para ele, cautelosamente mantendo sua distância. Assim como antes, Naruto continuou bloqueando-os, criando uma paralisação momentânea. Por vários momentos, ficou em silêncio, exceto pelo som do metal colidindo no metal, enquanto os dois se olhavam um para o outro, esperando o outro dar o primeiro passo. Finalmente, Karen parecia ter ficado impaciente. Seu último par perdeu inteiramente, voando sobre sua cabeça. Ao mesmo tempo, ela impulsionou-se de cabeça em sua direção mais uma vez. Preparado, Naruto estendeu a mão atrás dele para seu tan. Pouco antes de Karen chegar a ele, ele deu um pequeno salto para trás, concentrando seu chakra de vento ao longo da lâmina de seu tan. Ele puxou o tan em um único movimento fluido. Ao ver a lâmina, Karen imediatamente parou e começou a inverter a direção. Por medo, ele pensou por um momento dividido. Quando de repente ouviu algo assoregou atrás dele. Ainda olhando diretamente para Karen, Naruto viu as pontas de seus lábios se enrolarem em um pequeno sorriso, e na mesma fração de segundo. Viu tardiamente que suas mãos estavam no selo de Monsnake. Então, antes mesmo de ter tempo suficiente para ampliar os olhos, houve uma forte explosão quando as etiquetas explodindo atrás dele detonaram. Um suspiro coletivo varreu a multidão enquanto uma grande bola de fogo violenta engolia a figura de Naruto. A fumaça de beloved rapidamente encheu toda a arena. Naruto, Mayu se engasgou com uma voz chocada. Ela seguiu em frente como se corresse, mas foi parada por uma mão levantada de Kakashi, que de repente apareceu ao lado deles durante o tumulto. Kakashi silenciosamente balançou a cabeça para ela. Enquanto isso, pulando a barreira, o árbitro ninja tinha desaparecido na fumaça espessa. W. O que aconteceu? Rai engasgou, de olhos arregalados. Parece que seu gênio foi enganado, disse Neji, dobrando os braços em seu peito. F. O que soltou um apito de admiração? Naruto, mais esperto? Rai repetiu emburrecido. Kakashi sensei, o que? O Jinin não respondeu. É melhor começar a se preparar para o jogo, tentem, disse Neji, voltando-se para seu companheiro de equipe. Olhando atordoado, ela parecia assustada com sua sugestão. O. Certo. Disse ela fracamente. O vencedor da primeira rodada preliminar. A voz sem corpo de Satetsu emergiu da fumaça, recapturando sua atenção. Neji fechou os olhos, balançando a cabeça em afirmação. É o Zuma que Naruto. Os olhos de Neji se abriram em choque. Houve uma pausa momentânea de confusão coletiva. O que? Gritou um gênio. Você tem certeza que você não entendeu os nomes errados? Sim. Vimos Karen ganhar. Disse a menina ao lado dele. Não consigo ver nada, reclamou outro gênio. Em resposta, um dos Jin levantou um grande fã de metal, e acenou uma vez em direção à arena. Imediatamente, um vento forte varreu mais uma vez, desta vez tirando a fumaça, para revelar uma cena completamente diferente da que havia sido deixada. Karen estava sentada imóvel de joelhos, com um olhar de medo congelado em seu rosto. Naruto ficou parado tão para trás dela, uma mão segurando o topo de seu cabelo vermelho, enquanto a outra segurava a lâmina de seu tão na frente de seu pescoço. Como mencionado anteriormente, posso decidir durante uma partida se um vencedor é claro, rosnou Satetsu. Agora, abaixe seu tan. Por um segundo tenso, Naruto não se moveu, olhando para a garota com uma expressão em branco no rosto. Uma fina gota de sangue brilhante deslizou para baixo sua lâmina e escorria para a areia. Ele já tinha estado nesta posição antes, e viu esta cena antes, ele pensou distante. Karen soltou um gemido dolorido. Ao ouvi-la, como se estivesse saindo de um devaneio, Naruto soltou seu aperto em sua cabeça, e deslizou o thumb de volta em sua alça e em suas costas. Karen caiu no chão. Vários médico Nino correu para a figura propensa do gênio. Ignorando os olhares murmúrios e questionamentos da multidão, Naruto pulou a barreira e caminhou até o lado de Kakashi. O que aconteceu? Hai disse ansiosamente em um tom de grande alívio que indicou que o mundo, era como deveria ser mais uma vez. Eu pensei que mesmo você não teria tempo suficiente para evitar isso. Eu fiz, disse Naruto em breve. Bom all Naruto, disse Hai, balançando o braço em volta da cabeça. Você me assustou lá por um segundo. Maio também, certo? Ele cutucou a menina de cara pálida além dele, que acenou mudo. Eu pensei que talvez a gripe que você pegou tinha feito você mais lento, ou algo assim. A gripe? Kakashi questionou, estendendo a mão para Naruto. Naruto, você estava doente? Surpreso. Naruto balançou a cabeça. Não, estou bem. Claro que você é. Hai sorriu. Ele virou-se para Maio. Estou mais preocupado com você. Minha luta vai ser moleza, mas... Você está contra essa menina Jinshiki. Em um deslize incomum de sua compostura, a mão de Kakashi empurrou. Nisso, Naruto virou-se para considerar seu companheiro de equipe em perplexidade. Do que Hai estava falando? Jinshiki repetiu lentamente. Ele não se lembrava de ter ouvido essa palavra antes. E ainda assim, por alguma razão, a palavra não parecia desconhecida em sua língua. Algo latejava em sua cabeça, e Naruto estremeceu. Sim, disse Hai alheio, acenando com a mão. Você sabe, aquela garota F. Mas antes que ele pudesse perguntar-lhe o que era um Jinshiki, a segunda rodada das preliminares começou. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima.